Música Ele é um palhaço, seu nome é Braguinha Fica sempre sorrindo, viva sempre vindo Essa é a mensagem do palhaço Braguinha Pra gente morando, cara brinquinha Esse é o nosso famoso Braguinha Vamos todos sorrir e cantar Vamos todos sorrir e cantar Vamos todos sorrir e cantar Quarta-feira, dia 25 de setembro Hoje é o dia do rádio A todos os comunicadores que trabalham Nas rádios de todo o Brasil Os parabéns do Braguinha O seu coleguinha Olha ele ali, que bonitinho e criançada É o pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e os exisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e os exisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Mas tem muito medo, é do gavião Gavião Gavião, escuta o que o Braguinha diz Nada de assustar o pintinho amarelinho, hein Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pés e os exisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Muito boboca você, hein, seu gavião Pare de assustar o pintinho amarelinho, viu Escuta só o que o Braguinha diz Cheguei, um CD Festa e alegria Volumina o Braguinha O novo CD Do palhaço o Braguinha Para animar a sua festa Adquira já o seu E hoje é quarta-feira Estou eu aqui com esses dois aqui Esses dois aqui, ó Que não param de conversar Esses dois não param de conversar O que eu falo no meu ouvido O caliente pirulito É aquele que vira o meu chão No salto sapático, seu irmão Humor crônico Nada tá bom pra você, né, rapaz Nada tá bom, nada tá bom com esse cara aqui, né Mas que maluco gosto Carlito Pirulito, como vai você? Eu tô bem, Braguinha, e você, Braguinha? Tá muito bem, Carlito Pirulito, que legal Hoje você veio participar do nosso programa Tá tudo bem com você? Eu tô bonito, né, tô na TV Ah, tá na TV Você é um menino sapeca levado da breca que usa cueca? Eu uso cueca Então dá um beijinho na minha careca Ai, que gostoso, Lulu Carlito Pirulito, você é inteligente? Eu sou muito inteligente Você sabe quais são as estrelas que falam? Não, Braguinha, não sei Não sabe, Carlito Pirulito? Não sei, Braguinha, mas quais são as estrelas que falam? São as estrelas de cinema Ah, Braguinha, assim não vale Ai, 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 ai Quando é que a gente pode carregar a água na peneira, Carlito Pirulito? Mas não cabe água na peneira, Braguinha Como é que, quando é que a gente se pode carregar a água na peneira? Água na peneira? É Quando ela tá congelada É isso aí Carlito Pirulito Qual é o mar que manda nos soldados? O ma... marechal É o marechal Agora, agora aqui, pra terminar O que é que tem o ovo no meio do ovo? O meio do ovo, a gema Não, não é, é a letra V A letra V Ah, lindo, Pirulito Vamos chegar de palhaçada, chega de palhaçada, chega Você gosta de ouvir historinha? Eu adoro ouvir historinha, Braguinha Ah, é? Você de casa, você gosta de ouvir historinha? Agora, no programa do Braguinha, uma linda historinha pra você Eu vou pegar aqui o meu livro mágico Eu vou ler, eu vou ler a historinha hoje Tchan, 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 tchan Qual será a historinha de hoje? Eu adoro historinha, Braguinha Eu adoro historinha É, Carlito Pirulito, que legal Nós vamos ouvir hoje, vamos ver a historinha do Pináquio Uau, que legal Presta atenção, todo mundo sentadinho aí, todo mundo sentadinho em casa Agora o Braguinha vai contar a historinha Eu adoro muito historinha Era uma vez um velho carpinteiro chamado Gepetto Como um p***zinho, resolveram fazer um boneco É, um boneco igual você, Carlito Pirulito Um boneco de madeira Ao terminar seu trabalho, ficou muito feliz E chamou o boneco de Pinóquio Pinóquio? É Olha que nome bonito Gepetto ficou muito contente E surpreso Ao receber, ao melhor, ao perceber que Depois de uma vida Depois de pronto O boneco criou vida Olha que legal Ele falava Olha, Gepetto criou um boneco e o boneco criou vida Ai, que bonito Feliz da vida Gepetto arrumou as roupas E vestiu Pinóquio É, Gepetto Vestiu o boneco dele Pinóquio Seu desejo agora Era fazer dele um menino educado Comprou lápis e caneta Será que ele ia desenhar? Para o menino E colocou-o na escola E você, vai na escolinha? Você de casa? O Braguinha vai na escolinha Eu também vou na escolinha Aqui na escolinha sim No caminho para a escola Passou em frente a um circo Uau, que legal O Braguinha veio do circo Braguinha estava lá, né Braguinha? Sim Então, no caminho para a escola O Pinóquio passou em frente a um circo Tomado pela curiosidade Resolveu entrar Como não tinha dinheiro para a entrada Vendeu o seu caderno Você viu, garoto maroto O Pinóquio, eu vejo, ir para a escola Muito feio isso, viu? Ele foi para o circo E vendeu ainda o caderno de estudos dele Para entrar no circo Muito feio isso, né? O dono do circo queria ficar com o Pinóquio Ele implorou muito Até que o homem acabou deixando o Pinóquio ir embora Como o dono do circo Como o dono do circo era um homem bom Acabou dando-lhe algumas moedas de ouro Para que ele levasse a seu pai É, porque o pai do Pinóquio era pobre O Gepetto, não é mesmo? Na volta para casa Pinóquio foi seguido por dois andros Que acabaram roubando suas moedas de ouro Por isso, meu amiguinho Por isso, minha amiguinha Você não pode sair de casa sem papai e a mamãe O Pinóquio sai de casa sem o pai dele Encontrou dois malandros Que acabaram roubando suas moedas de ouro Que maldade, né, Braguinha? Que peninha Triste por ter desobedecido a seu pai Gepetto Ele resolveu voltar para casa Olha só, depois que ele arrumou uma confusão O Pinóquio foi para casa Mas aí, com medo de contar a verdade para o seu pai Pinóquio inventou mentiras Ah, que feio Que feio, não pode mentir Não pode, não pode Cada vez que ele pensava uma mentira Que ele inventava e pensava numa mentira Que iria contar ao seu pai Olha só, meus amiguinhos Seu nariz Crescia um pouco mais Olha, que legal Engraçado, né, Carlito? O Pinóquio mentia E o nariz dele crescia Nossa, que nada Doeiro, hein, que feio Vendo que o Pinóquio não chegava Gepetto saiu à procura do menino Por toda a parte Durante vários dias Com o grande desejo de encontrar o menino Gepetto foi até o mar Onde acabou Engolido por uma baleia Nossa, uma baleia Olha, que coisa, né? Pinóquio chegando à casa Soube que o seu pai estava à sua procura Soube também Que seu pai tinha sido engolido por uma baleia também Olha que engraçado Duas baleias, Braguinho? Não Duas pessoas numa mesma baleia Ah, duas pessoas O Pinóquio e o pai dele, Gepetto Ele foi até o mar Para salvá-lo E o pai dele foi engolido também pela baleia Grande foi a surpresa De Gepetto quando viu Pinóquio Assim que a baleia abriu a boca E ambos fugiram Os dois fugiram O pai e o filho saíram correndo da boca da baleia para fora Os dois voltaram para cá Pinóquio pediu desculpas ao seu pai Pela desobediência Ele disse Que não mentiria mais E com isso Seu nariz voltou ao tamanho normal Desse dia em diante Gepetto e Pinóquio Viveram felizes Para sempre Opa Gostou da historinha? Eu gostei E você de casa Gostou da historinha? Ah, que legal Moral da história A gente não pode mentir Porque mentir é muito feio E o papai do céu Não gosta Não é mesmo, carinho do pirulito? O papai do céu nem gosta O programa dessa quarta alterna tá legal Tava barato Tava muito divertido Vamos para o intervalo e voltando já já Atenção criançada Festa e alegria Com o Palhaço Braguinha Com o Palhaço Braguinha E muita diversão E muita diversão Este é o famoso Palhaço Braguinha Justo Braguinha Dia 12, dia das crianças Às 3 da tarde Na Igreja Deus de Maravilhas Às 4 da tarde Na Igreja Sara Nossa Terra E no dia 19 Na Igreja Assembleia de Deus Bragantina Na Pladejada 1 Às 16 horas Com o Palhaço Braguinha Com o Palhaço Braguinha Vamos, vamos, sorrir e cantar Quarta-feira Que quarta-feira fantástica Que quarta-feira fenomenal Que legal Meus amiguinhos, minhas e meninas Senhoras e senhores Eu tenho o prazer de mostrar para vocês Justo, Braguinha Dia 12, dia das crianças Às 3 da tarde Na igreja Deus de Maravilhas Às 4 da tarde Na igreja Sara Nossa Terra E no dia 19 Na igreja Assembleia de Deus Braguentina Na planejada Às 16 horas Compare essa entrada franca Meninéu, meu mel Muito bem, carotada E agora na sequência Eu vou chamar aqui a minha assistente de palco Olha, olha a bailarina Aqui é a bailarina Aqui é a bailarina Aqui é só o pessoal bailarina Olha, olha que legal Ela coloca a perninha na frente E agora é essa Fica até a bailarina Eu vou chamar agora o meu amigo palhacinho Tira, 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 tira E agora o meu amigo palhacinho E agora voa a perninha no pé Diga, tira, tira E aí E aí E aí Bolinha, bolinha! E agora, o meu amigo para cima, o A2! Pegueu a mesa e a gente vai agora, é isso! E o meu amigo para cima, é isso! Bolinha de 30x, notíssima, igual! Muito bem, anotada! Agora, a gente vai ser um vídeo, segura aqui, por favor! Segura aqui, isso! Muito bem, anotada! Temos aqui, três bolinhas coloridas, certo? Uma bolinha... Achei! Achei! Olha a coisa dessa bolinha, anotada! Achei! E eu gostei, outra bolinha... Azul! E outra bolinha... Aparel! Essas bolinhas moravam nesse prédio, bem maluquinho, de paredes de vidro. Tudo que acontece que é dentro do prédio, todo mundo via. Por isso, as bolinhas resolveram mudar de vida. Vamos ver aqui, vamos ver... Eu vou pedir para o meu palhacinho segurar a bolinha amarela, isso! O meu amigo palhacinho segurar a bolinha azul. O meu meu palhacinho, palhacinho segurar a bolinha vermelha. Agora, vamos colocar aqui, isso! Isso! Vamos colocar aqui, isso! Esse garoto de leitinho, segura o leitinho, segura o leitinho... Só o leitinho, isso! Pagacinho, isso! Segura o leitinho! Agora, garotada! Eu vou pedir aqui para o meu amigo palhacinho arroz colocar a bolinha amarela. Pode colocar a bolinha amarela. Já está a bolinha amarela aqui, aqui! A bolinha amarela! Agora, eu vou pedir para esse outro palhacinho colocar a bolinha azul. Aqui está! Outra bolinha azul! E agora, eu vou pedir para outra menina colocar a bolinha vermelha. Aqui está a bolinha vermelha! Muito bem, garotada! Com bolinha, eu coloquei primeiro... Para ela! Por segundo... Para azul! E por terceiro... Apele! Muito bem, garota! Muito bem! Peraí, peraí, peraí! Segura aqui, segura aqui! Segura! Segura! Calma com o leitinho aqui em cima, isso! Oh, meu Deus do céu! Aqui está! Aqui está! Muito bem! Agora, garotada! Agora, eu vou estar prestando atenção! Eu vou começar tudo de novo! Segura aqui, margarina! Segura aqui, a bolinha azul! Isso! Isso! Segura a bolinha amarela, meu pai, a gente limita! Meu pai, é assim, o feijão! Segura a vermelha! Agora, vamos ver com o meu prédio! Aqui está! Muito bem, peraí! Quimbra! 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 Agora, primeiramente... Agora, eu vou estar prestando atenção para não dizer que eu tenho nada de vocês! Vamos colocar primeiramente a bolinha amarela! Amarela! Ah lá! Agora, vamos colocar a bolinha azul! A bolinha azul! A bolinha azul! E agora, a bolinha vermelha! A bolinha vermelha! Isso! Qual é a bolinha que eu coloquei primeiro? Amarela! A segunda! 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 Segura aqui, segura aqui, por favor. Quem está com a bolinha vermelha? Quem está com a bolinha vermelha? Cadê a bolinha vermelha? Deixa eu ver a bolinha vermelha. Deixa eu ver a bolinha vermelha. Um, dois, três e... Ai, 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 ai. Essa bolinha vermelha está aprontando comigo. Segura aqui. Segura aqui, começou? Segura aqui. E agora eu vou fazer, eu vou aprontando com essa bolinha vermelha. Eu vou aprontar com essa bolinha vermelha. Isso. Aqui, segura aqui. Isso. Segura aqui. Essa bolinha vermelha não vai me atrapalhar mais. Atenção, atenção. Baila linda, vem aqui, baila linda. Baila linda, vem aqui. Segura a bolinha vermelha, está junto. Isso. Bom. Garotada, agora vamos contar até três para essa bolinha vermelha não atrapalhar mais a gente. Vamos contar até três, vamos lá. Um, dois, três. Pode soltar baralhinha, pode soltar, pode soltar, pode soltar. Pronto, a bolinha vermelha não vai me atrapalhar mais a gente. Boa! Gargalhada! Que legal, gargalhada! Eu quero saber, eu quero saber onde foi parar a bolinha vermelha. A bolinha vermelha foi para a cidade dos palhaços, para o mundo da magia. Ah é, meu mundo da magia e por falar. Uma atração internacional no programa Veste da Alegria. Zé Línguos Perrins. Vale certo? Vai, meu Deus! 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 Olha só! Você vem aqui, onde você vem? Ponce! 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 Ai, está a bolinha do carro! Ponce! Ponce! Ficou uma pancadinha! Ficou uma pancadinha? E aí, o que é que você vem aqui, então? Brasil? 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 Você vem do Brasil? É! Onde você vem? vindo da França? Ah, é da Briga da França! Que legal! Agora, eu entendi, eu quis dizer, é Hong Kong. Como é que Briga? Briga da França? Pois, pois, olha só, qual musiquinha você vai ensinar para a criançada aqui do Festa Alegria? Um saludo francês. Muito bem, então vamos lá, pode gritar. E a criançada acompanha nas palpinhas. Eu também. Então, assim, gostei lindo, Festa Alegria. Bem, então vamos lá. Vamos lá! Palmas! Só aqui no Mestre Begrino Que legal! Essa transforma, que eu sou a presença da Serim Prof. Ferri Palmas dela! Nosso programa hoje está chegando ao final Que peninha! Nos vemos amanhã, nos vemos amanhã É quinta-feira, nos vemos amanhã Até amanhã, criançada! E não esqueça que a mensagem é do Braguinha Siga sempre Sorrindo! Siga sempre Sorrindo! Meus sorrisos são sonhos da fé Cheio de Deus me deu motivos para sorrir Siga sempre sorrindo! Assusta! E segunda a sexta Às oito e meia da manhã O programa Festa e Alegria Com o Palhaço e o Braguinha Da TV Alte Hora A nossa TV Tchau! Tchau! Tchau!